E mais cedo, também no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma participou da inauguração do Parque Olímpico da Barra e entregou ambulâncias que vão atender turistas e atletas durante os Jogos Olímpicos. O Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos será palco das disputas da natação, polo aquático e natação paraolímpica. Ele é uma das nove instalações construídas no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o coração dos Jogos do Rio de Janeiro. São 18 mil lugares nas arquibancadas, duas piscinas, uma para as provas e outra para aquecimento dos atletas e a arquitetura que permite a ventilação natural. Os recursos para a construção do Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos são do governo federal e somam cerca de 225 milhões de reais. A ideia é que depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, toda essa estrutura seja desmontada e utilizada para construir escolas e centros esportivos para a população. É a primeira vez que a natação olímpica tem um estádio próprio, separada da piscina dos saltos ornamentais, que exige uma distância maior da arquibancada. A nadadora Suzana Stinardoff acha que o calor do público promete dar energia extra na briga pela medalha. O calor da torcida vai contagiar muita gente, positivamente, como eles falaram antes. Acho que, se eu escutar um vai-mãe de algum filho meu, acho que eu boto o recorde mundial já, né? A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração do Estádio Aquático. A execução da obra ficou a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes falou sobre o legado das obras olímpicas para a cidade. A gente tem orgulho aqui, como governos, de dizer que dos 30 bilhões que estão na conta dos governos, ou 31 bilhões, 24 bilhões servem para obras de delegado, servem para obras da cidade. Nós estamos fazendo 150 quilômetros de BRT, 24 quilômetros de metrô, 26 quilômetros de VLT, obras de infraestrutura para a cidade, obras de drenagem na cidade. Ou seja, é um conjunto de intervenções que é transformadora da realidade da cidade. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, também fizeram a entrega de 146 ambulâncias para o governo do estado do Rio de Janeiro. As unidades são equipadas para funcionar como uma UTI móvel e serão utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Marcelo Castro destacou outros apoios do governo federal na área da saúde durante os Jogos. Nós estamos numa ação integrada, organizando, planejando todas as ações de saúde, desde a infraestrutura aos serviços que irão se realizar na área da saúde, agora pelo advento das Olimpíadas e das Parasolimpíadas. Nós temos a certeza, senhora presidenta, de que nós não faltaremos ao Brasil neste momento importante. A presidenta falou ainda sobre a responsabilidade do governo federal em garantir a segurança durante o evento. A segurança estando em dia significa que nós teremos essa Paralimpíada e essa Olimpíada da mesma forma que tivemos a Copa, com paz e tranquilidade. O que é muito importante para garantir para todos aqueles turistas e atletas do resto do mundo e do Brasil que venham participar das Olimpíadas, que ela será, sem sombra de dúvida, um evento em que as pessoas vão poder fazer aquilo que se faz numa Olimpíada, que é o congraçamento pela paz, pela união dos povos, pelo diálogo e pela tolerância entre as diferenças. A presidenta afirmou que se o país é capaz de organizar o maior evento esportivo mundial, é capaz também de superar as atuais dificuldades políticas e econômicas. Acho que um clima de quanto pior, melhor, ele não interessa ao país. Ele não interessa à necessária estabilidade econômica e política do país. Se nós somos capazes de fazer uma Olimpíada, Se nós somos capazes de fazer uma Paralimpíada, nós somos capazes de fazer também o nosso país voltar a crescer.